Deixa eu mudar de assunto, vamos falar agora de Auri Autopeças. Na Auri você sabe que a instalação é totalmente grátis, não é? E não para por aí. Alguns serviços são gratuitos também, como trocas de velas, óleos, bobinas e muito mais. Confere só. Sabe onde eu tô? Eu tô aqui na Auri Autopeças, aqui na principal dos bancários. Todo esse pessoal aqui, ó, já adquiriu aquela peça bacana pro seu carro. E você já sabe que procedência, atendimento e qualidade você tem aqui. E, ó, alguns serviços são feitos na hora e gratuitos. Por exemplo, olha aqui, ó, vela, bobina, cabo de vela, algumas lâmpadas. Tudo isso pode ser feito na hora e de graça. Vem pra cá, aqui você encontra tudo pro seu carro. Eu tô na loja dos bancários, aqui na principal, e também tem a Auri, logo às margens da BR-230 em Bahia. Dois endereços pra que você possa deixar seu carro novo de novo. Aonde? Auri Autopeças, já sabe, né? Pensou em peças? Olha a qualidade. Lembrou, Auri Autopeças. Valeu, Flávio, pelo recado. Você encontra a Auri Autopeças na principal dos bancários ou em Bahia, às margens da BR-230. Entre em conta no 3255-700 ou 3255-7002. Tira suas dúvidas, faça aí seu orçamento e não esquece. Pensou em peças? Lembrou Auri Autopeças. E a gente...